Tu vai jogar mais? Bom, vamo aí. Vou te ensinar a jogar de Shinzau, tá? Agora eu vou te ensinar a true gameplay. Você faz o head, ou você ganka top, ou você ganka mid, ou você invade. Aí você faz um outro buff, ou você ganka, ou você continua invadindo. É, rapaziada, eu dei um coach pro Dersinho de Shinzau, quem não sabe, aprende aí. Agora eu vou ensinar ele dentro de game. Quem for esperto já aprende a jogar Shinzau agora. Meu nome é Big Mac e vou carregar o Derso. Derso é muito noob, vai ser carregado. Dersinho, tu é ruim, parece um... Aê, ô Dersinho, tu consegue ouvir bem com os dois ouvidos? Ué, consegui, por quê? Esse jogo vai ser uma conversa. Vai ser uma conversa entre você e eu, trocando informações e você ouvindo exatamente tudo que eu tenho pra te dizer, beleza? Show. Eu vou, mano, eu vou narrar a sua gameplay, eu vou falar tudo que você tem que fazer, ó. Tá de Shinzau, tem o Ryzen top, TrashBot é muito bom, onde você pega free kill? No mid e no bot matando a Zaya. Certo. E a gente invadindo o Ramos, porque você vai conseguir pegar um kill no mid e os caras lá não estão dando gosto. Beleza, beleza, beleza. Demorou então. Esse Ramos aí, esse boneco aí é muito forte, né? Não, a gente vai comer o cu dele. Mas é de psicopata esse boneco. Não, eu não comei o cu dele. Ok, tudo bem, 100%. Vou no Red e já invado, né? Não, mas não é. Vou no Red e ganho com o mid e invado, né? Você vai no Red e aí você vai ouvir o que eu tenho pra dizer. Tô nervoso, velho. Porque eu jogo a porra do jogo há quatro meses, vocês já entendem tudo já do jogo. Pô, mas eu jogo há oito anos. Então. Então, e aí agora eu vou já upoer aqui, né? Na verdade eu vou esperar chegar lá pra upar. Boa, boa, boa. Se a Wave tiver, ó, se o cara tiver aqui, ó, onde eu pinguei, você consegue flechar e levantar o cara pra cima, tá ligado? Vamos nas pedras aqui, então. Não, aí você faz blue, não. Vai pro blue. Buff, buff. É, você não tá jogando de Power Farmer, Django. O Ramos tá fazendo pouco dele. Joga fácil. Olha ele aqui. Olha ele aqui, é. A gente vai até ele aqui, velho. Vou passar aqui pro cara. Tá. Boa. Vou fazer Red. Já vou fazer esse aqui. Ah é, já é. Vem Shinzal já, velho. Na real era bom você ter pego a galinha, tá? Aí você sabe. Não tá deixando mais uma, não? Pra, tipo... Não, pra você pegar o Time. Opa. Vai isolar? Aí você faz a Arunga de cima e a gente pega o Arunga Bot. Eu não tenho a pressão aqui. Se não tiver por aqui, a gente desce reto e mata o Bot. Ó, o Bot dele minhou. Eu pego o Arunga aí que eu não vou ter pressão. Na real, a gente pode matar a Diana. Dá pra matar ela. Em 8 segundos. Se você flechar nela, a gente mata. Tá. Eu vou upar depois do... Ah, eu vou upar depois do... Pô, deve ter jogou muito. Ah, prende rápido. Ele tem toda a Bot Side Up ali. Ó, o Rammus tá Bot Side. Ó, a gente pode matar o Rammus se ele vacilar. Dá pra matar. Ele vai... Ele tá... Não, ele resetou. Eu faço o Drake aqui. Eu upo o quê, né? Maximiza o quê? É isso? O W. W. Boa. Pode entrar na galinha dele, que ele resetou atrasado. Se você tiver na frente, mole. Se você tem a opção de comer o cu do cara e fazer Drake, ele vai de cozinha, entendeu, Darcy? Ó, aqui. Ele quer. E a pressão mid, ele não faz nada. Ele vai ter que guivar isso aí e pegar o heavy mid. Ó, meu W volta em 4. Tá, tô sem smite pra Drake. Tá ótimo, velho. Agora você desce pra baixo e a gente pega o aronguejo. Ué, ele tá troca aqui, hein? Eu morrei. Tô chegando, chegando, chegando. Mato o Rammus, mato o Rammus. Eu vou parar. Vou dar o máximo de slow possível aqui. Boa. O cara tá chutado. Dá pra você pegar o aronguejo e fazer o Drake. O cara já tá muito atrás, hein? Você sempre faz o aronguejo antes do drag, tá? Tá. Eu acho que você vai ter que resetar aí blue red do cara, que vai nascer. Fecha o item de dano mesmo da jungle? É. Depois você faz... Mercury. Acho que eu vou fazer bota de Mercury, é isso mesmo. Aí você pega esse red, pega a galinha, faz arauto e quebra a mid aqui, que a torre já tá com tudo. Beleza, eu tô aqui, agora eu vou fazer a galinha. Aí você pode acertar o arauto lá. Vou fazer arauto. O quê? Pede um chuve. Pede um chuve aí, vó. Chuve. Aê, humilde. Chuve, chuve. Só esquentei. Humilde. Prouxe. Chuve. Boa noite. Boa noite, vó. Ó. Dorme com os anjinhos. Tem torta na mesa, tem bolo. Beleza. Tem pão doce. Caramba. Tudo isso? Tá tudo em cima da mesa. Pode cancelar o teu ataque na torre também, viu? Eu vi que você não cancelou. Aham. Se a Diana pisar aqui, ela morre. Vou flechar nela. Vou lá no bot? Aê. Peguei o agro. Boa, o Dersin joga fácil. Você morre? Morri, vai tá mech. Leva esse bing aí, viu? Com essa cabeçada. Não, não, o bot tá lá. Farma sua wave aí ainda. De desce pra baixo agora. Agora a gente vai tentar dar vantagem pro bot, tá ligado? Mano, eu preciso resetar. Tô com muito gold, véi. Tem dois mil de gold aqui, mano. Não gosto agora não, porra. Não? Não, blanca, foda. Não tá aí mesmo. Mas o certo é você me esperar, tá ligado? Porra, rapaziada. Aí é foda, hein, mano? Imagina se eu tivesse gasto os dois K de gold. Ó, pode ir tirando visão. Aproveita que eles estão no reset. Ó, a gente mata a Diana. Tá sem flash. Tá indo, tem flash. Eita, flashou mesmo, hein? Todos. Boa. 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 Posso cortar o drag. Invade aqui esse blue, viu? Tem blue. Vamos lá, vamos lá. Pega esse blue aqui e a gente já dá. E vai lá. Ó, Dersinho Ó, tá aparecendo o Challenger jogando já, Dersinho Aham Eita porra, o que tem esse guerreiro Vai tomar Pô, é só elogiar, hein Mano, que cara que você tem nesse campo, velho Vai tomar no seu... O campo aqui não é o campo que dá mais XP? É, mas é o campo que você mais perde tempo farmando, velho E você não tá com um jungle que clina rápido Ah, não sabe disso, não Tô falando, pô, você tem que fazer buff, ó O head do cara nascer e você não tá lá pra invadir Você tá perdendo tempo aí É, eu tinha que ter resetado lá naquele... Naquela fight lá, né Vai ser flash Ai, morri Ai Caralho, a saúde dele foi p*** Ó, filho, você vai gastar o E? Boa Chegando Vai, Dersinho Vai que é tu, irmão Caralho, Dersinho Aí N-A, fiz, né Descendo aí Caralho, Dersinho Enfurecido, irmão Que isso, mano Que morreu, Dersinho Caralho, Dersinho Morri Ai, morri não Ai Quando o cara tá com corona, o que você tem que fazer, Dersinho? Não pode ficar perto Dois metros de distância, entendeu? Se o bot tá afidando, você joga com quem? Com mid, com top, entendeu? Tá aqui, ó Ó, perdeu o dragão Perdeu Burro Vou lá no Aralto Na Guaronga, depois o Aralto Quero puxar o mid, para de roubar minha wave Aí, pegou o Aralto, ó Os caras tão trolando e você tá como? No objetivo Bom que o nosso time tá tryhard, né? Mas você tá ligado que era pra gente tá muito na frente, né? Se você não fosse bossa aquela hora e tivesse ouvido as call do pai Sério? Se eu tiver, tipo, resetado aquela hora lá? É, porque a gente já teria ter feito coisa mais pra frente no mapa e os caras não teriam morrido lá Ou teria morrido, né? Agora você joga comigo aqui dando cover, tá? Eu sou o cara afidado do time Se você jogar com esses caras aí, vai dar verda Eita Ó, eu fiz, gostou o Shisky Como é que eu tô com CD aqui? Ai Parai, Dersin Joga fácil, hein? Pode Aralto E agora? Vou fazer Trinity? Não, GA Aralto? GA e o quê? Desculpa Lemblet Tá Você morre? Morreu Morre não Morre não, morre não Corre Morre Legal Fiz me tizou Legal Eu vou dar uma focada aqui Robô R Caralho Tá ótimo, Dersin Jogou muito Jogou como nunca Ah, mano Os caras Tô fraco, velho Ah, hip-battle Tá Não Ah, fizeram Que coisa horrorosa, velho Deus me livre, mano Ó, mano, o time dos caras, todo mundo sabe jogar low, véi Nice Ó, voltou pro jogo, menino Voltou não, né? Conectou agora É Faz o Drake aqui, pega uma lá Obrigado, senhor Juntar mid, véi, a gente tá jogando no diamante, véi É só juntar mid que ganha, véi Não, 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 fog, fog, não vai no escuro, não É que eu acho que dava bom, mano, fiz tava bot cadeando também, no top Mas isso aí você viu depois que você saiu da fog, você não viu antes de entrar É Quebra isso e vai barul, tá? Tá Na real, a gente até dá GG, viu? Eu dou E.K. na azar É grau um show de horror isso aqui, hein Pelo amor de Deus, véi Foca a torre aí, rapaziada Boa, dá GG aí Falou, fiz Ruim Boa, GG Boa, Dercim, jogou muito, irmão Dercim, na moral, vou te honrar aqui, olha, liderança estratégia, irmão Tu jogou demais Não, eu te honrei aqui pra todo mundo Mesmo eu falando, Dercim, não vai Dercim, vai dar ruim Se quiser testar, vai Você foi e provou que a merda dá merda Quando é pra dar merda Ah, só foi uma vez lá, mano Que você falou pra eu não ir E eu fui e deu merda, mano É que você ainda não... Você precisa assistir mais, tipo, eu jogando assim Pra você ver como é que joga assim, tá ligado? Tchau Tchau